Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, o título de hoje é Minimotor Racing X, dê a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 85% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar e muito em você no canal, valeu mesmo em. Minimotor Racing X é um jogo de corrida arcade com uma diversidade de modos de câmera em 3D incluindo uma visão que lembra o Rock'n'Roll Racing que é meio vista por cima, para quem gosta de jogo de corrida arcade vai gostar desse título, com gráficos bonitos e coloridos é um jogo para todas as idades, nessa gameplay joguei um campeonato no modo carreira completo no modo clássico que é só corrida e um campeonato completo do modo Type-X que se usa armas. cada arma nesse modo pode ser usada a cada volta uma vez só e aos 5 nitros limitados da corrida inteira. Vou ler a sinopse para vocês. Pegue seu controle ou ponha seu headset de realidade virtual e mergulhe no frenesi de alta octanagem deste Minimotor Racing X. O modo carreira do clássico Minimotor voltou, com centenas de corridas, dezenas de carros para desbloquear e atualizar, quatro campeonatos sinistros para vencer e muito mais. O MMRX soma poder de jogo de fogo a mistura do novo modo tipo X. Multiplayer, total multiplayer online com até quatro amigos e modo de carreira cooperativo local. Modo de carreira massivo, oito grandes campeonatos e 52 ambientes únicos e vibrantes para dominar, todos com múltiplas variantes de clima, dia e noite. Modo de batalha tipo X. A mesma ação de corrida acelerada, mas com o caos adicional das armas, disponível para corridas dos modos carreira e multiplayer. Jogue em modo plano ou PSVR com crossplay. Suporte total para jogabilidade RV e não RV no PS4 com crossplay e multiplayer entre eles. Bola para choques. Jogue online ou em casa com amigos e marque alguns gols nesse modo de festa frenética. Fim da sinopse. Infelizmente o jogo está disponível somente em inglês. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 85% na versão Deluxe a R$ 28,18. Também disponível na versão básica com o mesmo desconto de 85% a R$ 20,08. Válido até o dia 4 de agosto de 2022, na Playstation Store. Distribuído pela Next Gen Reality PTYLTD. Acessora livre é para até 4 jogadores local com tela dividida ou modo câmera. Até 4 jogadores online, compatível com óculos RV e resistor de movimento PS Move. Lançado em dezembro de 2019, classificado como Direção, Corrida e Ação. Informação importante, é platinável. Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo galera. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.